Música Olá meu povo Estamos começando aqui mais um vídeo Onde a gente estamos aqui em uma chácara Com a fraternização da empresa Que faz todo ano Aí nós estamos aqui batendo Uma bolinha agora Do lado de lá Pronto, aí está O goleiro aí de azul Alessandro Do outro lado Alho de preto, antes E o resto do tema aí é tudo nome Desmantelado É uns caras chamados boiú Outro neca Outro desespoleta Que foda É o desmantelado de novo Aí estamos aqui batendo uma bolinha A família já está aqui em cima Que estamos em uma chácara Estão tomando bem de piscina Tomando churrasquinho E a turma está aqui batendo uma bolinha Um time muito bom Muito bom mesmo Bom de jogar fora O time impedido Aqui todo funcionário vai ganhar O prêmio aqui é em Guar É três prêmios Para cada funcionário três prêmios Primeiro é por etapa os prêmios aqui ganhados Antes de começar um jogo Antes de começar o jogo Todo mundo ganha o primeiro prêmio Quando termina o jogo Outro E no final de tudo Outra premiação Eu vou dizer aqui as premiações Tudo premiação de qualidade Os times aqui são rins É impedido Os times Mas saiu dez gols na partida Só eu levei seis E o outro parceiro ali Levou quatro O jogo saiu Quatro a seis Aí é o primeiro prêmio Entrou no campo Para cada um Um vídeo de pirona E você vai entender Por que é O vídeo de pirona Terminou o jogo Cada um Outro prêmio Uma bolsa de giro Aí no final de tudo Outra premiação Hoje é domingo E aqui A fecha aqui foi em domingo Aí é outra premiação Na segunda-feira Ninguém vai trabalhar Tudo moído A gente joga aqui Uma bolinha De ano em ano Eu e outros aqui Joga de ano em ano Primeiro prêmio É a de pirona Por que a bola aqui Tem que ser uma bola dura Se você já viu Uma bola de basquete É a mesma coisa Você dá um chute Tem que tomar Uma dose de pirona Por que o pé incha na hora Não sei se não Fica uma hora Essa bola Tão dura Deixe aqui não Aí terminou o racha Nas pancadas Que você chutou a bola Tem que ter uma bolsa de giro Em cima Muitos aqui Nós já tivemos aqui Esse aqui é o racha da tarde Tivemos outro racha Lá de manhã Vamos para a piscina Tomemos um banho Relaxou Aí a gente Fez lá um lanche Uma bolsa de giro No canto Chuta a bola Que a maioria aqui Está tudo sem chuteira Sem sapato Nada Não tem nada Só tem um aqui Que está com um sapato E para a bola ser muito dura É Como eu estava falando aí Um monte sem chuteira Sapato Aí Nós vamos terminar aqui O racha E aqui Os gols aqui Já está Bem avançado O time Rinho Mas o time Rinho Inquilibrado Está lá e cá Só um gol lá Ou está aqui Olha aí O cara até Saperriu isso aí Tem um troco errado Mas o goleiro é muito bom Aí eu estou no gol Eu só jogo bola De ano em ano Quando tem aqui Essa festa aqui Que a empresa faz Para tudo funcionário Aí não aguenta O mundo correr não Vai Como aqui é tudo amigo Não tem Aqueles potes violentos Aí a gente brinca Sossegado aqui Tem até o coroa ali Aqui é coisa De outro mundo Olha aí O time é repetir Não chuta Uma bola no gol não E quando for um gol Tem que entrar Com bola e tudo Mais uma defesa O goleiro é muito bom Mas só levou seis gols Ele é muito bom Levou seis gols só É nada Não é nada Besteira Aí também Quando bate assim Um bom período aqui Dos tempos O cara Fica bastante cansado Aí não joga mais não Só anda no campo É meio que está fazendo Um caminhado Aí quando a gente Não aguentar Queimar o repulso Aí dá o jogo Por encerrado Mas como aqui o domingo Tá no brado Tá frio Tá muito quente Antes a gente Vim bater aqui Uma bolinha Aí Tomemos logo um banho Temos na piscina Aí cheguei mais Free Para jogar Perdeu o gol de novo O time rindo É rindo O time é rindo Perdeu Três camaradas aí Ainda vai errar o gol É Não errou não E quem estava agarrando Foi eu aí Seis gols Levei aí Dez gols Só na partida Vai contaminar Aqui de bater Essa bolinha A gente vai Toma outro banho Vai comer um churrasquinho Tomar um refrigerante Quem beba aí Outras bebidas Vamos tomar uns gole E vou banhar refrigerante Todo ano É feita aqui Essa brincadeira Muito bom Para os funcionários Para as famílias E vamos ver o jogo aí Jogão pegado É lá e cá Nem toda seleção Corre de jeito E paga de jeito Não tem dado Para jogar aqui Não Aqui é de Mais velho Mais novo Joga do mesmo jeito O cara é até Abelidoso aí Aí vai passando Neca Só tem ele mesmo De sapato É o nome Desmatela Daqui Da turma Isso aí É tem que chutar Do jeito que dá Também muitos aqui Já passou a rapaz De jogo de bola É só para brincar A premiação é garantida Um brito de pirona Uma bolsa de gelo E na segunda-feira Foga para todo mundo Por inguá Ganhando Perdiando aqui A premiação É por inguá A gente já está mais programando Para quando for Ter outro racha Desse Trazer uma bola macia E essa aqui Ninguém aguenta não É dura demais Mais só tem essa Para jogar Aí ninguém ia ficar Sem brincar Eu jogava até Com uma bola De pano Que nem antigamente Tava um bocado De pano Dentro de uma bolsa E jogava No meu tempo Tava ajudando Tava frio Tava para cansar Eu já vou levando Mais de quatro gols Na partida E o outro goleiro Vai levando Uns três já Aí mais de um gol Quatro Quatro a quatro É jogo pegado Olha Cinco a quatro Dez gols na parte Ele saiu aí Só eu levei seis Muito bom assim Essas brincadeiras Camarada para sair O Juan todo trabalhando Vai de ano em ano Tem esse evento assim É Dá para a gente Passar um visto Não estou distribuindo Com a família Joga essa bolinha aqui Toma um banhozinho Para relaxar Sem a perda Para você não esquecer aí Turma Se inscreve no canal aí Deixa o like E vai ajudar bastante Então para não esquecer Antes de terminar o vídeo Faz isso aí Que vai ajudar Tchau 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 E o jogo aqui é pegado É like Só para quando o outro Não aguenta E quando não aguenta Aí é badão no jogo Eu quero entrar com bola e tudo no gol Eu quero entrar com bola e tudo no gol E meu time E meu time é esse time aí De camisa E esse sem camisa aí É o O outro time aí Sem camisa E outro com camisa O cara já está O cara já está Estazado Já tanto correr Eu não podia correr muito Aí fui logo para o gol E se for sarra menos E isso É o Vai ficar assim Vai ficando assim Mais velho Aí Vai ficar mais difícil Na carreira Olha esse cara aí Pira de tarde dele A gente está em pó Bate de canto ainda Essa rotodinha aí é tudo parceiro da gente aí, trabalha na empresa Aí, aqui o papel não para, mas... É rir de mal, que não é enrolado Por isso que a gente derram tanto dinheiro E aí galera, mas... Está chegando aí o finalzinho do jogo Estamos encerrando por aqui E até a próxima Não sei se eu tivesse melhor do que essa, porque essa foi muito boa Valeu E aí